Música Olá, todos, o Natal hoje é o Natal, O Natal é um fraco que memora a dia 25. Nos países lá no Rio de Janeiro, cujo calendário é baseado no calendário Juliano, o Natal comemora-se a dia 7 de Jânio. De qualquer forma, este dia comemora-se o nascimento do Jesus da Nazaré. Era um presente que nós pudemos admirar este acontecimento. Mas qual será a origem desta criação? A tradição católica diz que os tempos surgiram em 1923. Quando São Presidente diz que eles cobraram o Natal de um modo mais feliz que possível, com a permissão ocupada com o autor José Pinto Pai. Uma imagem do Ninho de Jesus, da Bicha Bahia e do José, juntamente com um boi, um burro e de vários outros animais. Neste cenário, foi cobrada a vista do Natal. O sucesso desta representação foi tendo que rapidamente estendê-la portada à Itália. Logo, se introduziram as casas novas das veias e, de logo, foi descendo até às classes mais pobres. Na Espanha, a tradição escuta da mão do rei Carlos III, que importou o Natal por no século XVIII. A sua popularidade foi os melhores nativos milhares, tendo-se ao longo do século XIX. No que se refere a Portugal, não é de mim dizer dizer que aqui foram feitos um dos mais maiores presentes do mundo, sendo destacados realizados pelos cultores e bagunistas Machado de Castro e António Ferreira, no século XVIII. Em todas as religiões cristãs, é consensual que o precepe é o único título do Natal de Jesus, verdadeiramente inspirado nos evangelhos. Mas olhamos para estas criações e o que é história tão importante? Afinal, de uma maneira ou outra, nós conhecemos a história. É comum vermos um presente nas cidades, nas aldeias, nas vilas. Passamos por eles a ter afado e nem estamos verdadeiramente contra por eles. Passando, admirando-nos no gelo de água, os moinhos que se movem, as sabores que se empilumam e continuamos a nossa vida preocupados com o comprar. Aí sim, nos centros comerciais, perder as nossas longas horas nas filas à procura do presente ideal. Estes sim são o irmão do mundo. O que está a passar? Que barulha é isso? Estamos a ter umas interferências no nosso canal. Estava a correr também. Por favor, por favor! Continto que a jovem que a pode te ver é o pobre desculpa. Não acredite. Eu sou a guerra. Adoro punhar vidas humanas. Corpos espalhados por no chão! Eu sou a fome, aquele que ataca minhas ferramentas e as leve à uma armadura. Eu sou a miséria e a irmã gémia da fome e costumo levar-te-os à loucura, à marginalidade e à miséria moral. Eu sou a Bartura. Não escuto os mitos de fome e esbanhos. Para mim não há limite. Eu sou o Leandesco. Não suporto as palavras dividir ou doar. Eu quero tudo por mim. Eu sou maldade e vivo na escuridão. Os meus filhos são assassinos, maníacos e psicopatas. São todos os seres humanos de coração de pedra. Eu sou as trevas da terra. Eu sou o poder. Por isso sou um rei. Aquilo que tudo pode e a quem tudo é devido. Ajoalhai-se humanos e rasteixem diante de mim. Sou corrupção. A arma que todos os poderosos usam para comprar os seus desejos de riqueza. O meu game é que todo ser humano tem um preço. Eu sou a inveja. Tudo o que vocês têm, eu também quero ter. Eu não suporto ver as pessoas que vivem. Passo a ajudar-me a ler umas coisas assim. Eu sou o amor. Olha para todos os lados e só beijo, queridão. Vejo o ser humano a chorar pela angústia dos seus próprios males. Por onde passa, o ser humano deixa um rastro de destruição e desunião. E não percebe que com isso faz mal a si mesmo e aos seus semelhantes. Eu sou o amor e comigo cabiam a bondade, a verdade, a justiça e a alegria, a luz e a esperança. Sobre os meus caminhos, corre a paz. Eu sou a luz, o caminho, a verdade e a vida. Eu convido todas as pessoas a colocar uma luz em seus corações, para que o mundo seja mais bonito, mais alegre. Para que a justiça, a bondade, a solidariedade reinem nos comandos da vida. Pelo amor que está escondido aí, dentro de cada um. Venham, não tenham medo de acender esta luz, que dorme em vossos corações. Ela está aí, dentro de uma humilde cabana. Nas seus cintos e está em defesa. Não sentem esta noite fria de inverno? Não vos apetece estar ali também. Vejam, admirem, venham daí e levem esta luz na longa caminhada que fazem com aqueles que amam. É para ensinar ao mar que eu nasci, para que não se esqueçam desta tarefa que eu aqui estou. Desde que estamos finalmente no ar. A pode ter a ideia de já ter pago a luz, seguindo em frente a nossa emissão. Andrei, tu não ouviste as vozes? A luz que está ali, dentro daquela cabana humilde. Afinal, que luz são essas? Luz! 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 A 93A panela, enfrentando essa d forbadeza com fonte de honestidade, para姐ar. É de filha, Emily, a fonte de honestidade que há surinata pela sua direstrunharia financeira, colocou um mundo na situação social emaceutas. Neste Natal, não se esqueça de todas as questões de enfermado. Todas as famílias que vivem com enormes dificuldades. Não se esqueça de saber isso. O melhor presente que sempre é o presente é o amor. E não perca o próximo episódio desta mini-série dedicada à meditação do presente. Esta é só para o TV. Obrigado por ter estado connosco. E já agora, procura também essa luz na sua vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri